Música Boa tarde, bem vindas, boa tarde os amigos que acompanham a relação da paz e internet, quinta-feira Estamos aqui mais uma vez reunidos, desde o começo de quaresma, para meditar pela paz e pela flor na linterna E como sempre neste horário, nós trazemos para perto de nós a bem amada Mãe Maria E através do amor que ela encarna, do amor que ela derrama Nós servimos de pilares de luz para que este amor possa se expandir e possa se alimentar pela Mãe Terra E a Mãe Terra está precisando muito de amor, muito de compreensão E é um momento em que nós, que já temos um nível de consciência, que compreendemos o que representa estar encarnado neste tempo Aqui na Mãe Terra, nós precisamos fazer a nossa parte Nós precisamos derramar muito, muito amor à Mãe Terra, a todos os seres elementares da nossa vida, a todas as formas de vida E alimentar também com amor os nossos líderes e dirigentes, não só no Brasil, mas de todo o planeta Terra Para que eles acordem, para que eles percebam o momento que nós vivemos, para que eles percebam o que eles vieram fazer, a missão que eles têm E na verdade é de unir todos os povos, de ajudar a elevar a consciência da humanidade, para que a humanidade perceba Pare de destruir a Mãe Terra, pare de destruir outras formas de vida E compreenda que todos nós que aqui estamos, estamos evoluindo e temos um propósito E que a Mãe Terra é o nosso bem maior Sem a Mãe Terra, sem o colo dessa mãe maravilhosa, nós não teremos condições de cumprir a nossa missão neste planeta Então que o colo do amor da grande mãe possa, através de nós, tocar Esse é o que eu digo, compreensão, 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 muito amor, muito amor Uma infinita paciência e muita fé de que nada é por acaso Se estamos aqui neste momento e já demos alguns passos na evolução da nossa consciência Nós podemos, sim, ajudar aqueles que ainda não despertaram E é preciso que esse despertar se dê rapidamente Para que nós verdadeiramente possamos vivenciar essa novidade do outro Essa época maravilhosa que está aí aberta para todos Mas nós precisamos merecer, né? Precisamos merecer entrar nessa época, mergulhar neste tempo E para isso nós precisamos fazer o nosso trabalho É isso que a Mãe Maria diz hoje Que cada um faça o seu trabalho Que cada um aceite as mudanças Que cada um enxergue a realidade Que precisa ser mudada Que precisa ser transformada Que precisa ser de uma maneira transmutada Para que todos nós, todos os reinos, todos os seres que habitam a Mãe Terra Possam viver em paz, né? A paz é uma grande meta, né? Mas para que a paz se exteriorize Nós precisamos encontrar o caminho do amor Nós precisamos abrir o nosso coração tão fechado E aí, nesse coração fechado, né? Que é o depositário maior da energia da nossa alma Nós também, né? Seguramos e encarceramos Elohim E Elohim precisa ser despertado Elohim precisa ser libertado Para que este planeta possa viver em paz Então, vamos usar o poder de adoração Que Mãe Maria, que é o instrumento maior de Mãe Maria E vamos colocar a nossa intenção A oração é um instrumento poderoso Quando nós colocamos alguma intenção nela Porque senão ela é uma mera repetição de palavras E palavras sem consciência Não querem dizer absolutamente nada Não geram energia Então, que a gente, nesse momento, possa colocar a nossa intenção De transformar cada palavra da oração Não só essa que nós vamos orar agora Mas todas as orações que nós oramos Não só nos situais aqui na Pax Mas nos nossos momentos de recolhimento Que a gente coloque uma intenção E que a gente transforme o som Gerado pela nossa voz Num instrumento, né? Um instrumento maior que carrega essa energia Que carrega essa força Para tocar aqueles que precisam dessa luz Então, vamos fechar os nossos olhos Vamos inspirar e inspirar profundamente três vezes Nos sintonizando as batidas dos nossos corações Sentindo a vida que pulsa Que vibra A cada nossa corrente sanguínea Vamos deixando do lado de fora dessa casa Preocupações, aborrecimentos Abrindo o nosso coração Limpando a nossa mente Para que nós possamos estar totalmente abertos E receptivos às bênçãos da Grande Mãe A quem invocamos agora Na face de uma Maria E nas suas múltiplas faces Sejam as faces das nossas senhoras Das deusas Das matriatas Das orixás Isso não importa E vá até agora para a grande mãe Na face que mais topa o seu coração Peça a ela que se aproxime Peça a ela que envolva você E sinta Sinta este momento Observe a sensação que a proximidade da mãe Traz para você Para o seu corpo Para a sua mente Para o seu coração Perceba como tudo isso se fluide e fica Com a presença A simples presença da mãe De suas representantes De suas múltiplas faces Fazem o nosso corpo elevar a vibração Fazem a nossa mente se expandir E fazem o nosso coração deixar jorrar Jorrar toda esta força inteligência Que é o amor imposicional Para que ele através da nossa vontade Se expanda Se expanda por todos os recantos da mãe terra Por todas as formas de vida Por todos os seres elementares Como da terra, da água, do ar e do éter Para que elas recebam esta frequência E com ela Com a frequência do amor Que chegue também O nosso pedido de perdão Que perdoa por tudo o que fizemos E por tudo o que não fizemos E que podia ter mantido a mãe terra Na sua frequência original E no seu equilíbrio original Somos responsáveis Pela dizimação quase total Dos reinos que aqui habitam Que possamos Que possamos Começando pelo amor da mãe Por essa confraternização Que só o amor contém Começamos a reconstruir Espiritualmente Mentalmente Emocionalmente 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 E fisicamente Este planeta Suas formas de vida Em todos os reinos Em todas as dimensões Inspire 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 profundamente E sinta Sinta a presença daquela Que agora se manifesta Com a face Que você mais precisa Nesse instante A face daquela que te socorre Nos momentos de dificuldade A face daquela que se expressa Nos seus momentos de alegria A face daquela que te acompanha Hoje Sempre Ela traz aquela frequência Aquela vibração Que você precisa Nesta sua jornada Que você precisa alimentar Então alimente 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 o seu corpo Alimente a sua mente Alimente o seu coração Deixe aqui toda essa frequência De luz que a mãe gera Ao envolver você Alimente as 248 formas inteligentes Que se manifestam Como partes Indissolúveis do seu corpo físico E que precisam ser cuidadas Que precisam ser tocadas Que precisam também Receber o seu amor Para que elas se reequilibrem Para que volte a fluir o amor Sem nenhum bloqueio Nos seus corpos Para que com isso Você resgate a sua saúde Resgate a sua compreensão Resgate o seu entendimento Resgate a sabedoria E alimente Alimente de outubro da mente A sua jornada com a fé De que este é O verdadeiro mundo Que no verdadeiro mundo Você se abastece de luz Então inspire e expire E vamos juntos repetir Essa simples oração Que a mãe nos oferta Colocando em cada palavra Na nossa oração A nossa intenção De compartilhar A nossa intenção De expandir amor A nossa intenção De expressar A nossa gratidão E que ela leve também O nosso pedido de perdão Ave Maria Vós que sois a mãe do mundo Vós que sois a mãe do mundo A mãe do Cristo A nossa mãe Ajudai-nos Ajudai-nos a compreender O sentido maior da vida Ajudai-nos a compreender O sentido maior da vida Para que a nossa vida Faça sentido Ajudai-nos a compreender Os limites que criamos Ajudai-nos a compreender Os limites que criamos Para que com sabedoria Possamos transformar-nos No imitável Ajudai-nos a compreender O nosso amor Para que no amor Possamos vivenciar A plenitude Ajudai-nos mãe Ajudai-nos a ser o reflexo Do vosso amor Ajudai-nos a ser o reflexo Do vosso amor Para que possamos revelar E exercitar O amor incondicional Que gera e alimenta A felicidade que almejamos A felicidade que almejamos Ave Maria A Maria Que os que sois A mãe do mundo A mãe do Cristo E a nossa mãe Revelar-nos O caminho da oração Que traz de volta a fé O caminho da alegria Que faz de nascer a esperança O caminho da gratidão Que permite-o manifestar o amor Para que com fé, esperança e amor Possamos transformar Pela força da oração O que hoje gera, alimenta e nutre Toda a limitação O que hoje gera, alimenta e nutre Toda a limitação Ave Maria Ave Maria Vos que sois da mãe do mundo A mãe do Cristo E a nossa mãe Auxiliai-nos Auxiliai-nos a transmutar Pela firmeza do nosso pensamento E pela ação do vosso amor Toda a densidade que permeia o inconsciente coletivo Toda a densidade que permeia o inconsciente coletivo Para que não haja mais dor Sofrimento Sofrimento Guerra Entre os filhos da mãe terra Ave Maria Vos que sois a mãe do mundo A mãe do Cristo E a nossa mãe Ajudai-nos Ajudai-nos a atrair toda irradiação de luz Para que a paz, a fraternidade e a unidade Para que a paz, a fraternidade e a unidade Impede gloriosa deste chamado planeta Impede gloriosa deste chamado planeta Ave Maria Ave Maria Vos que sois a mãe do mundo A mãe do Cristo E a nossa mãe E a nossa Concedem-nos clareza Concedem-nos clareza Concedem-nos misericórdia Concedem-nos misericórdia Para exercitarmos a compreensão E assim trilhando o caminho com equilíbrio E assim trilhando o caminho com equilíbrio Conquistarmos juntos Conquistarmos juntos A tão almejada ascensão A tão almejada ascensão Ave Maria Ave Maria Ave Maria mãe Ave Maria graça Ave Maria graça Ave Maria compaixão Ave Maria fé Ave Maria fé Ave Maria perdão Ave Maria perdão Ave Maria paz Ave Maria paz Ave Maria amor devoção Ave Maria amor devoção Inspire Expire Todas as bênçãos da mãe divina Inspire paz Inspire amor Inspire Inspire Cura Verdade Inspire Equilíbrio Inspire Fraternidade Inspire Fé Inspire Perdão Inspire E expire todas as virtudes que Mãe Maria derrama agora sobre cada um de nós, através de nós, sobre todo este planeta, sobre todas as formas de vida. E que a força infinita da luz de Maria leve equilíbrio, leve justiça, leve harmonia, leve compreensão, leve unidade. Para que a nossa bem-amada Mãe Terra e todos os seus habitantes possam elevar a consciência a um novo patamar de luz. Para que a gente possa vivenciar a nova era, para que a gente possa vivenciar um mundo de paz. Que aí está. Basta que reencontremos o caminho. E o caminho passa pela abertura do nosso coração. Inspire, expire profundamente. Amados filhos, que as bênçãos do amor preocuparam-se aos nossos corpos, mentes e corações. Vivenciais um momento de grande importância em nosso planeta. A vibração se eleva. A temperatura oscila entre os extremos. E a negatividade se torna cada vez mais aparente. Momento de total purificação. Momento em que precisais estar consciente de tudo em vós e a vossa volta. Para que possais transformar a densidade que vos cerca em luz. Momento de vos libertar de todos os afeitos do passado. Momento de exercitar-vos o silêncio como forma de resgatar-vos a comunicação com vossas almas. Vossas almas são as planteadoras do novo caminho que precisais percorrer para reencontrar-vos a vanidade de ser. Caminho que exige fé, disciplina e muito amor no coração. O amor é a chave que nos abre a porta para a ascensão. O ser humano precisa resgatar a consciência de que a essência da iluminação está contida na manifestação do amor. Quanto mais amor é compartilhado, mais luz se derrame em vossas mentes. Clareando vossos pensamentos, alimentando vossa compreensão. Impulsionando-vos a estender a mão para atrair vossos iguais. A experienciar como vós um novo tempo de unidade. Paz e amor não enterra. Não há mais tempo a desperdiçar amados. Cada instante sagrado que flui em vós traz nele contido a oportunidade de mudar. E sabeis já que as mudanças não podem mais serem evitadas. O que é ilusório em vossas vidas precisa ser encarado e transformado. E eu vos lembro mais uma vez. Só através do amor e compreensão podereis aceitar e transformar vossa realidade limitada. Não vos entregueis mais as facilidades que o mundo da ilusão nos oferece. Nada verdadeiro é de graça no universo. Tudo depende do vosso empenho, do vosso esforço, do vosso trabalho consciente. São vossas escolhas que elevam a luz ou a escuridão em vossas vidas. Escolhas conscientes e responsáveis sempre estão manifestadas com amor e gratidão. Amor. Eis que tudo vem do Pai. Tudo que vos é apertado pelo Pai é um impermeado de amor, embora muitas vezes não pareça. O Pai vos oferece desafios e cabe a cada um de vós escolher-lhes vivenciá-los pelo amor ou pela dor. Sempre que optais pelo caminho do amor, as soluções surgem. Como no passe de mágica, é isso que o Pai não nos desafia sem nos ofertar o melhor caminho a seguir. Esta é a verdade que, quando reconhecida, desperta em vossa gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade de mudar, pela coragem de enfrentar desafios, pela ousadia de nos nortear pelos desejos de vossas almas, em que elas conhecem todos os merandos de vossas existências físicas e de vossos erros e acertos em vossas múltiplas encarnações. Bem amados, ouvi, pois, vossas almas, mergulhando no silêncio, exercitando a meditação, transformando vossas preces em uma poderosa aterramenta que vos ajuda a ter fé e determinação de prosseguir no caminho da luz. O tempo da redenção chegou. Abri, pois, as portas de vossos corações para que a escuridão se dissipe de vossas vidas, dando lugar à plenitude e devolvendo-nos, avisando o mundo novo e, com ele, o verdadeiro sentido da palavra de vida. Bem amados, eu vos deixo agora, derramando sobre todos vós as minhas bênçãos, envolvendo a todos no meu mando de proteção, porque eu sou a Maria, vossa Mãe. Vamos, então, inspirar e inspirar profundamente todas as bênçãos da Mãe Divina. vamos permitir que essas bênçãos derramadas sobre nós se entranhem na minúscula partícula existente em nosso ser que nos abasteçam, nos abasteçam para que no dia a dia nós possamos fazer as melhores escolhas, compreender o nosso propósito, compreender os desafios que a vida nos apresenta e, mais do que tudo, olhar com gratidão para todas as formas de vida, emanando amor e fazendo a nossa parte na recuperação de tudo o que foi desimado pelo ser humano neste território sagrado, nesta terra sagrada, chamamos de Mãe Terra. Respire, respire profundamente. e, mantendo essa frequência de luz, vamos invocando pela presença do nosso bem-amado Mestre Jesus e vamos nos alimentar da paz que Ele nos ofertou, do exemplo que Ele nos deixou e das palavras dessa linda oração, oração que Ele nos legou, nos mostrando o caminho, o caminho da reconquista da nossa paz interior, porque sem a nossa paz interior, a paz florentária não pode existir. Então, inspire, expire profundamente, repita cada palavra dessa oração e se permita ser um canal de luz para que essas palavras, transformadas em energia, na frequência magnânima da paz planetária, possa através de você se entranhar em todos os pecados, em todos os povos, em todas as nações, em todas as formas de vida. Apaceto, Gloriosa herança do Filho do Homem, pois foi levado a entrar na corrente da vida que oculta os homens de seu Pai Celestial. Antes disso, porém, para se discernir, procura encontrar o corpo, com os pensamentos, com os sentimentos, com os filhos do homem, com o conhecimento sagrado e com o reino da Mãe Terena. Pois é verdade, nos digo, esta é a embarcação que carrega no Filho do Homem com o Mestre Jesus. Oremos para conquistar o Pai em nosso corpo. Repitam, Pai Nosso que estás no Céu, Pai Nosso que estás no Céu, manda a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz, e manda o nosso corpo o Anjo da Vida para que nele habite permanentemente. para que nele habite permanentemente. Amém. Buscai a seguir a paz com os vossos próprios pensamentos, criados pelo Anjo da Sabedoria, para construídos uma ponte de luz por cujo intermédio chegarás a Deus. Oremos, pois, para conquistar a paz em nossas mentes. Repitam, Pai Nosso que estás no Céu, envia a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz, e envia os nossos pensamentos e envia os nossos pensamentos o Anjo do Poder para podermos romper todos os limites. Amém. Buscai, então, a paz com os vossos próprios sentimentos, invocando pelo Anjo do Amor. A fé de que Vossa família Terena se alegre, que ela discorde, impaciência, se transformará em harmonia e paz. Oremos, pois, para conquistar a paz com os nossos sentimentos. Repitam, Pai Nosso que estás no Céu, Pai Nosso que estás no Céu, manda a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz, e manda-os da nossa semente e do nosso sangue, o Anjo do Amor, a quem de que a paz é harmonia, a quem de que a paz é harmonia, habita em nossa casa para sempre. Amém. Buscai, então, a paz com os outros filhos do homem, pois todos são filhos de Deus e compartilha com eles todas as coisas, pois todas as coisas não são dadas ao preço do nosso trabalho. Oremos, pois, para conquistar a paz com os nossos irmãos. Repita, Pai Nosso que estás no Céu, envia a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e envia a toda a humanidade o Anjo do Trabalho para que dentro já uma tarefa sagrada não peça nenhuma outra bênção. Amém. Buscar, então, a paz com o conhecimento de tempos passados e depois de ver com os olhos da sabedoria e ouvir com os ouvidos do entendimento, procurar ensinar a todos os filhos do homem a lei sagrada que leva a Deus. Oremos, pois, para conquistar a paz através do conhecimento dos sapos dos nossos ancestrais. Repita, Pai Nosso que estás no Céu, manda a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e manda ao nosso conhecimento o Anjo da Sabedoria para podermos percorrer os caminhos dos grandes que virão a paz de Deus. Amém. Buscar, então, a paz o Reino da Mãe Terena diz que Ele está em vós e vós nela. Oremos, pois, para conquistar a paz com a Vossa Mãe Terena. Repitam. Pai Nosso que estás no Céu, manda a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e manda ao Reino de Nossa Mãe Terena o Anjo da Alegria para que nosso coração se enche de Cânticos quando nos alinharmos nos braços dela. Amém. 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 a alma ao sol. Inspire. Inspire. Paz. E abra o seu coração imenso sol, branco cristal para irradiar frequência de paz por toda essa casa, por toda essa cidade. Leve paz para o seu lar, para os seus familiares, para os seus amigos, para os entes queridos. Esconda a paz por todo o Brasil e o Sul da Nova Era. Leve paz para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte. Esconda a paz por toda a Ásia, pela Europa, pela África, pela Oceania, por todos os oceanos que boiam a terra. Sinta pela força da sua vontade, pelo seu poder crístico, todo o planeta Terra, nesse instante sagrado, pousa e vibra o branco cristal da paz. Esconda a frequência de luz que entra em todas as camadas, em pernas, externas, da mãe terra, em todos os reinos, em todas as dimensões. que haja paz na terra, que haja paz na terra, que haja paz na terra. Espírito, espírito, paz. Excelando este momento de amor, paz, cura, verdade, equilíbrio, compreensão, vamos juntos, fazer a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua a luz aos corações dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os médios conhecem e servem. do centro a que chamamos da raça dos homens, se realiza o plano de amor e de luz que fecha a pó onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Vamos então inspirar, respirar profundamente, abrir os nossos olhos, retornar em consciência deste local sagrado, plenamente preparados para meditar pela paz e pela cura da mão interna quando receberemos as mensagens de todos os seres de luz aqui presentes que nos orientam, que iluminam o nosso caminho, que nos abençoam, que nos ajudam a enfrentar o dia a dia e os desafios com muito amor e com muita gratidão. Obrigada.